O que é pessoal? Então tudo bem por aí? Pelas vossas zonas? Daqui fala o Vader Boy Este é os vídeos de quarta-feira Walkthrough do TheDarkness2 Estava a querer passar por um vídeo Vamos lá começar com isto Queria agradecer ao pessoal que viu o meu primeiro vídeo do play Tive boas respostas, gostei Obrigado Mais uma vez por terem Disponibilizado o vosso tempo Para ver o meu primeiro vídeo Bem vamos começar aqui New game mais não porque já passou de alguma vez Fazer New game Mobster, Mobster, Mobster para dar luta Cantinho É melhor vocês verem a história Desde o primeiro que houve muita gente que não jogou o primeiro Ah, não vou falar mais Ok, você sabe como esta história começa No começo, não havia nada Literalmente, nada só o vazio e a escuridão E é assim que a escuridão gostou Não foi até que Deus decrediu Turnar as luzes que as coisas se tornaram mal Começou pequeno Um planeta aqui Um sonho ali Você sabe, a próxima coisa que você sabe São humanos e cães e Coisas correndo por todo o lugar Não é necessário dizer A escuridão foi assustada Desde então até agora a escuridão A escuridão se tornou o caminho para o mundo Inhabitando um hoste humano depois do outro Cada um pensando que eles eram o seu mestre Mas você não possui a escuridão A escuridão você Que mal Fácil para um Jackie Estacado Você conhece seu tipo Sem família, sem esperança Sem futuro Ele acabou Com o que você esperava Bustando a cabeça para a família de crime A família de crime A vida como um Foi bem escuridão para o Jackie Depois veio seu dia 21º E as coisas foram mais escuridões E as coisas foram mais escuridões Você pode pensar que Inheritando super poderes Seria bem legal para o Jackie Sabe, estar no negócio de matar pessoas E se não Para o demônio que viveu dentro Você seria certo Muito bom Você só consegue dizer É só umоляção Aquele que está listado Só a luz A luz A luz Com a luz Diria Com um Esporo O que ele A luz Nossa A luz Ela 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 E Ela A luz O que é isso? Mas não importa o quão difícil ele tenta Ninguém pode voltar a noite Se ele não pode controlar isso O que dentro dele Pessoal não haverá nada Jack, ele vai ser nada Mas um fogo vazio E é assim que a escuridão gosta Ah, um dia algozinho Você deu-me o poder para fazer coisas certo O tipo de coisa que você só vê no teu pior Nascimento O matamento só fez-lo mais forte É difícil para controlar Finalmente Eu encontrei um jeito para a escuridão Mas desde que Ele está tentando voltar Ele se chama A Escuridão Oh Bin Laden Ele apareceu comigo Bom homem Olha, isso não é tempo de ser depressivo Pessoal, eles têm a sua mesa preparada Os twins estão esperando por você Terrifico Ei, Paulo, eu trouxe os títulos para a gangue É o meu alvo Ok, cuidado Jovem, o que é? Oh, Sr. Galvani É bom ter-te de volta em casa O que é que a gente sempre tem O que é que a gente 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 tem O que é que é que a gente tem Está foda a ferramenta Claro que ele faz Confia-me, senhores. Eu desejo que eu tenha feito Oh, porra! Jacky, sai! Mas é mesmo bom em o jogo, oh pá Do melhor Jacky, você fica comigo agora Oh, porra! Olha o seu perco! Vinny, o que fazemos? Vocês tomem ponto. Eu vou tirar o Jacky de volta Jacky, escute-me. Eu vou tirar o Jacky de volta Mas você tem que tomar isso. Temos esses caras de nós Acabamos! Ai, que perna tão bonita! Não consigo matar a bem a mexer Já vou, agora na pouca Jacky, espero que tenham gostado Oh, porra! Oh, porra! Oh, porra! Morre, morre! Estou vivo a ser muito caro Poxa, estava muito caro Temos caro Eu não vou matar muito! Eu vou matar todos os caras Você o que passa a morrer É muito caro Eu vou matar vocês mas eu acho que tem um escração a gente tem os meninos Um segundo... Temos que se acessar uma sozinha Ah, tem que me deixa um segundo, Jackie Eu ainda não fui para a cirurgia em semanas. Jesus Christo! Me desculpe os meus homens! Meu pai, escuta-me. Eu posso ver a cozinha daqui. Nós podemos fazer uma deslizade, mas você tem que tomar os dois para eu levantar. Ok, vamos lá. Quase lá! Oh, Jesus! Rua de gás! Hurry up, Vinny! Cheira lá! Cheira rápido! Dê-me uma luz! Fica na perna, Estetano! Use a minha poder! Ou morre! Nunca... Nunca de novo, seu filho de puta! Eu sou o seu, Elvis. Estou mais forte do seu pai. Continua empolgando-o! Ainda está respirando, não é? Vamos lá! Venha por aqui! Eu tenho algo para você! Eu também! Espera aí! Embrace o louco, Jacky! Deixe-me ir direto a ti que eu já te digo como é que é! Espera lá! Este está a passo... Espera... Está quase... Você está a me dizer? Não... Não é? Não é? Não é? Não... Não é? Não! Ah! Ai tão fixe. Também gostava de ter poderes deste. Oh pá. Isto diz-te dar um jeito. Está-se do caneco. Cortava uma perna e ela voltava a manejar outra vez. Jackie? É você? Aham. É você. Que diabos aconteceu, Benny? Quem nos deu? Eu não sei, cara. Eu não sei. Depois da explosão, eu vi algum cara com uma limpa. Tem algum cara estranho com ele. Ninguém me reconhece. Não, não. Onde vai aquele pedaço de p***? Sou muito mal educado. Com licença, bicho. Vou já agora. O resto dos caras estão fora da p***, boss. Head, head, head. Tumba! Amiga que eu vou empalar também. Tumba! Ai tão bom. Dois empalados. Olha, morreram os dois. Oh, olha ali a posição dos gajos. Morreram nos braços, oh pá. Mofa, morreram no bracinho dado, oh pá. Come on Jackie! Estacado, você pedaço de mal! Estacado! Estás a ver? Se estivesse caladinho, ainda estavas assim. Oh, eu amo esta música. Vamos! Que diabos? Jenny? Ei! Ei! Espera! Mãe! Sim, algo aconteceu. Eu não sei, uma grande explosão, provavelmente eles ouviram em Kansas. Ele não está comendo-me! Help! Estacado está aqui! Você me deu! É uma caixa! É uma caixa! Estacado está aqui! Você me deu! Tendo! Bem-me no coraçãozinho, para ver se gostas. Epa! Eu não vou usar do Wild porque não me dá grande dinheiro, então. Tendo! Ele ainda está vivo! Um! Que diabos! E aí? E aí? Aqui em pouco que estou sem balas, o cara não morreu. Escreve-se, Jacky! Ei, Jacky! Parece que você perdeu um pouco. Você não consegue mais! Isso é um saco de burro! Ah, você vai de novo. Você vai de novo. Eu tenho um Ciccata! Ele está aqui! Você não está tão difícil agora, não é? O que é você? Olá, macaco! É muito tempo! Dê-nos um abraço! Eu vou passar, mas obrigado pela ajuda. Ai, que porco, meu Deus! O que é esse aroma? Você me diz! Eu vim da sua loja! Poder você esqueça disso já? Vamos, então! Vamos! 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 Obrigado.